Música Detective Clássio! Detective Clássio! Detective Clássio! Ooooooo! E aí, Edabaior? Eu perdi o controle, Detective Clássio! É, mas esse aqui já é meu! Eu tô falando já! Eu sei! Eu sei! Foi mais forte que eu, tá? Olha! Respira rápido! Devagar! Rápido, vai! Devagar! Eu tô... eu tô ficando! Deixa eu sentir! Deixa eu sentir! Isso, segurou, segurou, segurou! Uh, devagar! É que eu acho que eu vou! Eu acho que eu vou! Eu acho que eu vou! Eu fui! Pronto! Daqui a pouco isso passa! Tô muito melhor! Obrigado, Detective Clássio! Vai na paz, Edabaior! Moral da história! Foco, força e fé! Tchau! Tchau!